Salta! Como é que é? Este vai ser um vídeo de unboxing, mas é mais um género de uma resposta a uma pergunta que me fizeram bastante quando eu lancei o vídeo do EK, daquele maluco que queria 9 e meia, 9 e meia! E muita gente me perguntou porque é que os EK não se vê tanto a dar os típicos tiros como aos EGs. Ora, porque a centralina do EK não é programável. Já há muita gente que diz que não sei quantos programa, não sei quantos programa, mas não é assim tão fácil quanto isso. E o que é que a malta faz? Arranja uma centralina do VTI modelo antigo, do 92-95, que é a P30 ou a do ESI que é a P28 e depois arranja uns cabos de conversão. Cabos de conversão que, deixem-me rasgar aqui, são estes. Estes cabos por norma aparecem à venda 60, 70 euros, 50 euros no LX e em sites de moda, mas eu falei que os bacanos da Banggood a ver se não arranjavam isto. Eu estes não os paguei, eles enviaram só mesmo para vos mostrar que lá vende. E eles arranjam estes cabos a 18 dólares, em praticamente 20 euros. Se vocês tiverem um EK ou um carro que precise destes cabos, um swap num outro carro ou uma coisa assim, que vocês precisem de cabos OBD2B para OBD1, acho que é isso que se diz, se não me engano, acho que é assim. A Banggood tem e tem a muito bom preço. Depois já sabem que se quiserem meter mesmo aquelas balas, aqueles rajados, é ir com a centralina, com o carro e com os cabos ao amigo Kissy, que ele é, como eu digo, é o meu amigo Kosovar, que ele quer tiros e granadas e mísseis, ele depois faz-vos a programação, nessa centralina, que já dá para pôr o socket e o chip programável, e põe o carro a dar tiros. Mas lembrem-se, nota dos EK vai sempre precisar destes cabos. Na descrição vou deixar o link dos cabos, eles são 17 dólares, 18 dólares e qualquer coisa, é mais coisa menos coisa. Se conseguirem arranjar mais barato, tanto melhor, mas eu duvido. Por 20 euritos os cabos não é fácil arranjar por menos. Ainda na descrição vai estar minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Já sabem, é subscrever e partilhar e espero que estas peças que eu trago, este género de dicas, vos sejam úteis para o aço. Vá volta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.